Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver os bastidores de uma central de abastecimento, a Seasa, que movimenta um bilhão de reais por ano e atende quatro estados brasileiros. Tem um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aqui todo mundo madruga. Conheça um selo que atesta a originalidade e preserva detalhes na fabricação de um produto. Das 67 Gs existentes no país, 51 são de produtos do agro. E você vai ver também. A agropecuária foi o único setor da economia com crescimento durante a pandemia do novo coronavírus. As previsões destacam risco de geadas para o sul do país. E isso deixa o produtor de café em alerta. Nas centrais de abastecimento, as Seasas concentram frutas e hortaliças produzidas no campo e são um elo entre produtores, atacadistas e consumidores. Nós fomos conhecer, antes da pandemia da Covid-19, os bastidores da Seasa do Espírito Santo, que além de abastecer o estado, atende a população do norte do Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e sul da Bahia. Bom dia! Enquanto muita gente ainda está acordando, esta turma aí já está de pé há muito tempo. Que horas começou o seu dia hoje? Começou quatro horas da manhã. Três e meia, mais ou menos. Antes mesmo do sol raiar? Claro, né? O trabalho aqui na Seasa começa cedo? Começa cedo. Já que as quatro horas da manhã começa aqui. Tem um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aqui todo mundo madruga, todo mundo está desde cedo aqui. Aliás, tem produtores que chegam à noite, já pernoito aqui na pousada do produtor ou até no seu caminhão. E de madrugada já está muito cedo e é uma energia muito positiva. As pessoas estão muito dispostas, as pessoas que estão aqui trabalham muito, se dedicam muito a trazer um alimento de qualidade para a nossa população do Espírito Santo. Gente pra lá, gente pra cá, gente pra lá, gente pra cá. Assim é a central de abastecimento do Espírito Santo, a Seasa, em Cariacica, na Grande Vitória. Um movimento danado o dia inteiro. O forte do mercado é entre quatro e meia e seis e meia da manhã, onde tem a maior parte da comercialização. Que se estende durante o dia, né? O mercado de horti, frutos e grangeiros, ele vai até meio-dia, né? Com algum movimento. E à tarde nós temos também o mercado do pescado, né? Que tem diariamente o pescado de 16 até 17, 17h30. Muitos comerciantes chegam no dia anterior para garantirem as vendas. Isaías, que hora o senhor saiu lá da roça ontem pra estar aqui nesse horário? Não, é cinco e meia nessa hora, mais ou menos. Eu saio cinco e meia, seis horas, tô de casa. Dia anterior? É, ontem. E dorme onde? Aqui, dentro do caminhão. Passa a noite inteira no caminhão? É, até as três e meia, acorda. Agora lá, pás, uma e meia, duas horas. Uma e meia, mais ou menos, eu saio daqui de novo pra casa. E eu tô vendo aqui que a especialidade do senhor é repolho. Mais repolho. Mais repolho. Há quanto tempo o senhor planta repolho? Quase a vida toda, né? Dez, dez, pequeno. De onde vem essas frutas? São Roque do Cana. Longe daqui? É, 130 quilômetros. E pra você estar aqui nesse horário, você saiu de lá quando? Eu venho na parte da tarde, né? Eu cheguei aqui ontem, era as nove e meia da noite. E aí passa a noite aqui? Sim, passa a noite aqui. E você traz o que pra que é pra Seasa? Goiaba, pinha, giló, pepino, pimentão, traz de tudo. Mas no momento é goiaba e pinha, mais. E já tem a clientela certa? Tem, tem bastante clientela, mas a gente também traz pra venda de momento aí, entendeu? A dona Delfina traz o tomate plantado na propriedade para vender na Seasa há dez anos. De onde vem o tomate da senhora? Maracruz. E há quanto tempo a senhora planta tomate? Ah, muito tempo. Muito tempo. Quase a vida inteira, né? A gente planta tomate, sempre. A senhora tem quantos pés de tomate? Quanto que a senhora colhe? Ah, é muito, muito. Às vezes plantam 70, 80 mil pés, né? Planta muito. E os preços estão bons? Agora tá bom de preço, né? Tá faltando tomate, né? Quase não tem. Quanto que tá a caixa de tomate? Hoje eu tô vendendo a 90, 100. Depende, né? Tem os que vendem a 30, né? Tá fraco, né? Mas agora a época tá boa? Agora tá boa pra vender. Por falar em vendas, os números de comercialização na Central de Abastecimento Capixaba impressionam. Os dados de 2019 nos informam que 446 mil toneladas de alimentos foram comercializados aqui, 57% desses alimentos produzidos no Espírito Santo e o restante de outros estados, com destaque aí pra Minas, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas muitos estados participam e também de outros países, né? Chile, Argentina, China, Espanha, Egito são países que fornecem alimentos que não são produzidos aqui no estado pra abastecer o nosso estado e as regiões dos estados vizinhos que são abastecidas. Desse movimento todo, em 2019, o movimento econômico teve um crescimento que gerou 1 bilhão e 73 milhões de reais de movimento econômico aqui na Seasa. É muito forte, né? É um movimento que acontece muito em razão da oferta que é apresentada aqui, do mix de produtos, onde o comerciante, o lojista, o dono de restaurante de até outros estados, como disse, tem a garantia de vir aqui e abastecer o seu estabelecimento comercial. A dona Hilda tem restaurante e está sempre na Seasa em busca de bons preços. A senhora vem sempre aqui na Seasa? Todas terças e sextas. Preço é mais em conta mesmo? Não, porque pra mim, no meu caso, é, né? Com certeza. Porque o supermercado não dá pra comprar pra restaurante, não. Então, todas terças e sextas eu venho pra fazer a compra, pra completar a semana. E o que você mais leva? Batata, laranja, banana da terra, tomate, quiabo, vagem, enfim. Que se usa normalmente em restaurante. E aqui eu vou buscando preços aonde quem tem mais barato. Pechinchando. Pechinchando, a verdade é a palavra certa, pechinchando. E ela não é a única. O senhor chegou aqui que horas? Eu cheguei cinco horas da manhã. E já conseguiu comprar tudo? Ainda faltam algumas coisinhas, né? Tem que ficar procurando, porque a gente é pequenininho, não tem jeito, tem que procurar preço. E pechinchar mesmo? Muito, se não pechinchar, não consegue não. Não, às vezes você deixa comprar uma cebola, fui ali e era 40. Eu comprei no outro lugar pro 30, ganhei 10. O consumidor também ganha. Não tem que ter vergonha de pechinchar, não? Nada, nem pouquinho. E esses produtos vão pra onde? Ah, vão pro mercadinho. Eu tenho uma... Fiquei desempregado, mas não tenho um mercadinho. E vale a pena vir a Seasa? Vale, ainda vale. É uma opção boa. Não consegue agregar alguma coisa de valor. Jefferson, o que que te traz a Seasa? Me traz o preço bom e o conforto de comprar as mercadorias, né? Porque é muito bom você sair cedo de manhã e chegar aqui e ter tudo pra você comprar. E os preços, valem a pena? Vale muito a pena. É muito barato e vale a pena. Hoje o que que você comprou com preço bom? Hoje eu comprei cebolinha e salsa. Tava quanto? Tava 2 reais, o maço. E não é o maço pequeno que a gente tá acostumado a ver? O maço grande, bastante grande, vale muito a pena. Porque se fosse no supermercado, você ia pagar uns 5 reais. Nem todos os produtos comercializados aqui na Seasa são produzidos no Espírito Santo. Muitos vêm de outros estados e até de outros países. A maçã é um exemplo. A gente traz frutas de um importador do Rio Grande do Sul. E tem fruta de Portugal, da Itália, da Espanha, Nova Zelândia, de tudo que é lugar do mundo. E tem comprador pra esse tipo de fruta? Tem, sempre tem. O consumo é muito bom. O pessoal leva bastante. E a gente vê que são frutas diferenciadas, né? São frutas pra comer com os olhos também. Com certeza, mas as frutas são muito saborosas também, de todos os lugares. Pra garantir a qualidade do seu produto aqui, pro seu consumidor, é importante também visitar o produtor lá onde essa fruta é produzida? Sim, essa visita é muito importante. Até mesmo para conhecermos o padrão de qualidade deles, a forma com que trabalham, como que fazem pra produzir a fruta com qualidade, o manuseio na hora de embalar. Então essa visita nossa pra eles lá é muito importante. Pra ambas as partes, né? Tem quanto tempo que você tá no mercado, Ronaldo? 33 anos, mais ou menos, aproximado. E é fácil? Não, não. Não é fácil, é difícil. Mas já estamos bem acostumados, né? Assim, já aprendemos a trabalhar no ramo e fica... Pra gente se torna, assim, menos difícil. São produtos que completam o mix que é produzido aqui. Alguns produtos que já foram até produzidos aqui, mas que economicamente ficou mais viável importar, né? E compõem, através dos lojistas que nós temos aqui na Seasa, esse mix de oferta que torna esse entreposto, um entreposto atrativo, que garante esse mercado forte, pujante, que nós temos aqui no Espírito Santo, em Cariacica, na Grande Vitória. E se você tivesse que definir pra mim, como é que ia trabalhar na Seasa? Rapaz, pra mim é bom, né? O meu ganha-pão, né, cara? O meu ganha-pão é bom. Seasa é muito bom. Pra quem sabe trabalhar na Seasa, é muito bom. Você vai ver ainda nesta edição, um selo atesta a originalidade e preserva o modo de fabricação de alguns produtos. E a seguir, as notícias do campo desta semana. A agropecuária foi o único setor da economia com crescimento durante a pandemia do novo coronavírus. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo desta semana. O estado de Santa Catarina, maior produtor nacional de suínos, comemorou nesta semana cinco anos como zona livre de peste suína clássica. A certificação da Organização Mundial de Saúde Animal foi recebida no dia 28 de maio de 2015. Junto com o Rio Grande do Sul, o estado faz parte da primeira zona brasileira livre da doença. A peste suína clássica é altamente contagiosa entre os suínos, capaz de causar muitos prejuízos aos produtores. Além disso, não possui cura nem tratamento. Estar livre deste status sanitário acabou contribuindo para que Santa Catarina se destacasse na produção e exportação de carne suína. No ano passado, foram embarcadas mais de 411 mil toneladas do produto, rendendo mais de 856 milhões de dólares. As previsões destacam o risco de giadas para o sul do país. E isso deixa o produtor de café em alerta. Sistemas em atuação no norte da Argentina já aparecem nos modelos, indicando o avanço da frente fria e chuvas expressivas. Após a frente fria, começa a entrar em atuação a massa de ar polar, que tem como tendência derrubar as temperaturas. Nos últimos dias, o nível do rio Paraná subiu 3 metros com a abertura de uma das calhas do vertedouro da hidrelétrica de Itaipu. Mais de 150 barcaças estavam paradas com a seca histórica, que prejudicou o transporte de grãos de Argentina e Paraguai. Agora, essas barcaças voltaram a navegar pelo rio Paraná e também pelo afluente rio Paraguai. A estiagem prejudicou o transporte fluvial de 200 mil toneladas de soja produzidas nos departamentos de Alto Paraná e Itapua, o equivalente a 100 milhões de dólares em exportações. Foram 50 dias de paralisação na hidrovia Paraguai-Paraná, por onde passa grande parte da produção agrícola dos dois países vizinhos, em direção aos portos de Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. Com a volta da navegabilidade pelo rio Paraná, Paraguai e Argentina ainda devem transportar nos próximos dias 1,5 milhão de toneladas de grãos, movimentando mais de 600 milhões de dólares. A agropecuária foi o único setor de economia com crescimento durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o IBGE, a alta foi de 0,6% no primeiro trimestre de 2020, em relação aos três últimos meses de 2019, e de 1,9% em comparação aos meses de janeiro a março do ano passado. A safra da soja contribuiu com o resultado e tem estimativa de aumento de 6,7% este ano. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o PIB do setor agropecuário brasileiro deve ter alta de 2,5% em 2020. Você vai ver a seguir. A indicação geográfica garante a originalidade e característica e qualidade de um produto. Nós voltamos já já. Você sabe o que é uma indicação geográfica? É um selo que atesta a originalidade e preserva o modo de fabricação de alguns produtos. É o caso do presunto de parma da Itália, ou do champanhe, o espumante francês. No Brasil, existem 67 indicações geográficas. A maioria está relacionada ao agronegócio. O vinho verde de Portugal é conhecido em todo o mundo. Assim como o presunto de parma, da Itália. O champanhe francês. O mel do oeste paranaense possui características únicas. O socol de venda nova de imigrante nas montanhas capixabas também. Mas o que há em comum entre eles? São todos produtos singulares. E por isso, possuem um reconhecimento. O selo de indicação geográfica. Uma indicação geográfica, ela é o reconhecimento e o saber fazer de uma região. Por exemplo, é algo que uma região, uma população, produtores, artesãos de alguma região fazem, que o tornaram notórios. Que as pessoas pensem, olha, isso aqui é desta região. Então, a indicação geográfica, ela é isso. É quando ela identifica, através de um produto, uma determinada região. A ideia de relacionar um produto ou serviço à sua origem é bem antiga. Oficialmente, o vinho do Porto de Portugal foi o primeiro produto a ter a sua originalidade registrada em meados do século XVIII, para proteger os produtores locais da concorrência desleal. A França tem mais de 700 produtos registrados com indicação de origem. No Brasil, o vinho produzido no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, foi pioneiro na indicação geográfica. Em seguida, veio o café do Cerrado. A nossa região, o Cerrado Mineiro, ela tem alguns diferenciais, tanto por condições geográficas, como climáticas, que propiciam no nosso café alguns atributos, tanto de aspecto, a cor, uniformidade, o aspecto físico dos grãos e também características de bebidas. Isso é trazido pela qualidade do nosso solo e pelo clima que nós temos, tanto no período de maturação dos grãos, quanto no período de colheita, pós-colheita, secagem e até o beneficiamento. Temos um clima super favorável para a atribuição de sabores e as características que são desejáveis no café. O agronegócio é o segmento que lidera o número de indicações geográficas no Brasil. Das 67 Gs existentes no país, 51 são de produtos do agro. Dentro do agronegócio, a gente tem muito mais exemplos, porque é onde é mais fácil perceber a notoriedade. Mas a gente tem exemplos em rochas e artesanato. O Brasil foi um dos pioneiros em relação ao artesanato. A França já faz indicação geográfica há muitos anos, mas o Espírito Santo foi o pioneiro com a indicação geográfica artesanato para as panelas de barro, por exemplo. Se você fala em agronegócio macro, a indicação geográfica se perde um pouco. Se você falar em agronegócio, agricultura familiar, no micro, a agregação de valor que a indicação geográfica favorece a esses produtores é fundamental para você ter uma rentabilidade melhor na sua atividade. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Você tem que separar o macro do micro. Ou seja, a indicação geográfica é muito mais para a agricultura familiar, para as agroindústrias, para micro-regiões do que para macro-regiões. De norte a sul do país, a indicação geográfica tem proporcionado a pequenos agricultores familiares a agregação de valor, aquilo que sabem fazer de melhor. Um exemplo, o mel do oeste do Paraná. Hoje, o mel no supermercado é igual para todos. Então, você tem que adquirir diferenciais que venham para melhorar a qualidade, agregar valor para você conseguir colocar no mercado. E a indicação geográfica é um diferencial fantástico. Você prova que o teu mel tem aquele sabor característico da nossa região. Então, mostra a qualidade desse mel para ser um diferencial para você conseguir conquistar novos mercados. Então, ele vem para agregar um valor imenso. Então, a gente espera aí conseguir agregar de 20% a 30% no valor dos produtos que a gente tem hoje por causa da certificação de indicação geográfica. E qual é esse diferencial? O que esse mel tem de diferente dos outros produtos que estão no mercado? Então, além da qualidade, ele tem uma claridade e um sabor muito característico, um sabor muito suave. Então, as pessoas geralmente veem o mel como um xarope. E o mel que é da região oeste do Paraná, ele é um mel muito suave, que você quer comer todos os dias, né? Então, para passar no pão, para substituir o açúcar em todos os sentidos. Então, ele não tem aquele gosto forte de xarope. É um mel bem suave, muito parecido com o mel da laranjeira, que é um dos meis mais exportados e mais valorizados no mundo inteiro. Então, esse é o diferencial do nosso mel. Todo esse reconhecimento se deve ao trabalho desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Não é que seja difícil, é um processo. Um processo longo de reconhecimento. Ele tem que ser iniciado por uma associação. A associação daquela região, ela percebe o movimento dos produtores, percebe essa notoriedade e ela se reúne com esses produtores para melhorar a governança local, eles se unirem, entender a importância da indicação geográfica. Então, eles se conectam a órgãos como o SEBRAE, como o governo, pode ser institutos técnicos científicos, como o IFES, que faz as pesquisas, e eles se reúnem, se fortalecem e começa esse trabalho de indicação geográfica. Então, não é que seja difícil, é um processo longo, mas que em dois, três anos é possível se conseguir a chancela da indicação geográfica para esses produtores locais. Na Paraíba, os produtores de algodão colorido colhem os benefícios da indicação geográfica desde 2006. Nós temos know-how e temos networking, né? Então, a gente conhece o mundo do algodão orgânico, não só aqui na Paraíba, no Brasil, mas a gente conhece também fora do Brasil, quem trabalha, como trabalha, criamos uma certa referência aqui também dentro do Estado e dentro do Brasil, então a gente só tem a crescer. O nosso limite não existe, o nosso limite é o Brasil, enquanto a gente está conseguindo crescer. O crescimento do algodão orgânico é algo incontestável e é ilimitado. As grandes empresas hoje, eles têm objetivos de atingir 100% de uso de algodão orgânico. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná lideram o ranking com o maior número de IGs registradas no país. No Espírito Santo, alguns produtos conquistaram a indicação geográfica recentemente, como Socol de Venda Nova do Imigrante. Agora o Socol, a gente sabe que tem vários lugares, tem vários estados que fazem muito parecido, mas o Socol verdadeiro, ele é o de Venda Nova do Imigrante, porque ele ficou um produto que se adequou à umidade daqui, à altitude daqui, o modo de fazer daqui. Então, só aqui é permitido usar esse nome Socol. É a identidade geográfica daquilo, uma pinha daqui de Venda Nova do Imigrante. Socol é um embutido feito com o lombo do porco, temperado com alho, sai e pimenta do reino, envolto de uma pelinha do próprio porco, suína. Então, é um orgulho muito grande. A gente está representando hoje, 100 anos depois, está podendo colocar num pedacinho desse daqui, num embutido desse, num pedacinho de carne desse aqui, esse registro reconhecido mundialmente. Outros ainda buscam o reconhecimento. É o caso da pimenta do reino, do norte, do Espírito Santo e o café conilon capixaba. A gente vê que outros produtos, como o vinho, quando ele tem essa identificação geográfica, ele acaba garantindo uma marca. Ah, é produzido aonde? Qual região? Então, o consumidor começa a fazer uma ligação direta com o produto que ele está consumindo com o local de produção. E aí vai estar ligando diretamente ao produtor e aonde ele mora, aonde ele trabalha, como ele trabalha. E isso acontece com outros produtos. E o café está agora buscando esse caminho. Café parece os dedos da mão. Tudo é parecido, mas não são iguais. Você não pode achar que o conilon capixaba é igual ao conilon de Rondônia. Você não pode achar que o conilon capixaba é igual ao conilon do sul da Bahia. Então, tudo é parecido, tudo é irmão. Mas são diferentes. Então, cada região tem a sua característica de terroir, tem a sua característica da história do produtor que produziu aquele café. Então, assim, é importante você ter essas indicações geográficas para você delimitar regiões, mostrar história, agregar valor e resgatar a cultura dessas pessoas que fazem a diferença no interior. A região, depois que é concedida a indicação geográfica e a região se torna notória, aquele produtor local, ele passa a produzir um produto que tem um alto valor agregado e um reconhecimento maior de mercado. Então, a chance dele colocar aquele produto no mercado se torna maior e a chance da venda dele, ela é maior porque ela aumenta aquele mercado e ele pode se tornar até internacional. E ele pode, a partir desse produto, fazer também subprodutos com alto valor agregado. Então, aumenta a produção dele e aumenta o maior ganho dele. O SEBRAE, ele trabalha constantemente no aprimoramento desses serviços para os produtores, tanto na concessão da indicação geográfica, no apoio dessa concessão, quanto na melhoria da produção. Conceder a indicação geográfica é um processo, mas a melhoria do produto que ele está produzindo, ele é contínuo. Cada vez ele pode produzir um produto melhorado. Então, o SEBRAE apoia nesse desenvolvimento desses produtos, dos produtores locais e apoia também no desenvolvimento das IGs e na chancela dessas IGs junto ao NPI. A perspectiva é que a gente possa trabalhar mais fortemente a gestão das IGs que já são concedidas, para melhorar cada vez mais o mercado, alcances maiores de mercado e principalmente que a gente almeja muito mercado internacional. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana! E aí